É isso aí fiel torcedor do Corinthians, depois de mais uma derrota vergonhosa do Corinthians na Neo Química Arena sob o comando do super técnico Fernando Lázaro, a pressão da fiel torcida ficou cada vez mais forte e nesta manhã de quinta-feira, dia 20 do 4, véspera do feriado de 21 de abril de Tiradentes está acontecendo uma reunião no centro de treinamentos do Corinthians para decidir se vão demitir ou se vão continuar com o técnico Fernando Lázaro Fontes nos relataram que a ideia inicial da diretoria do Corinthians é demitir o técnico Fernando Lázaro da função de técnico porém oferecer a ele um cargo na comissão técnica do próximo treinador mas fiel torcedor do Corinthians tem uma novidade aí no caso os jogadores do Corinthians que foram consultados não querem a demissão do técnico Fernando Lázaro e prometem correr por ele e se esforçar para que os próximos jogos sejam melhores e o Corinthians consiga melhores resultados e aí fiel torcedor do Corinthians, o que você acha dessa situação? você está com quem? com a fiel torcida? com a maioria da fiel torcida? 99% da fiel torcida que quer a demissão do técnico Fernando Lázaro ou você está com os jogadores que querem a permanência dele e prometem correr mais pelo técnico? o que você acha fiel torcedor? vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história mas eu quero a sua opinião, comenta aqui embaixo se inscreva no canal Notícias do Corinthians para não perder nenhuma novidade tamo junto fiel torcedor, vai Corinthians! ser corinthiano é bom Betão? demais